Música Você vai ouvir agora notícias do Poder Judiciário STF retoma julgamento sobre ilegalidades na política ambiental Banco é condenado por cancelar plano de saúde de gestante Justiça Federal decide que a apresentação de relatórios salariais não fere LGBT Boa noite, eu sou Arianna Fonseca E eu sou Walter Lima STF volta a julgar ações que compõem a chamada pauta verde O julgamento foi suspenso após voto do ministro André Mendonça E deve voltar na sessão de 13 de março Marcelo Della Libera Ao todo, são cinco ações que compõem a chamada pauta verde Na sessão plenária desta quinta-feira, a ministra Carmen Lúcia reajustou o voto dela nas duas ações que é relatora Para ela, há um processo de retomada da constitucionalização do exercício da função protetiva do Estado Em relação ao meio ambiente Mas o estado de coisas inconstitucional da gestão de combate ao desmatamento da Amazônia Ainda não foi recuperado Depois, o ministro André Mendonça apresentou o voto vista dessas ações e votou em outras ações que é relatora Ele destacou que estados e municípios devem processar as informações sobre ocupação Já o governo federal deve apresentar, no prazo de 90 dias, um plano de prevenção de incêndios na Amazônia e no Pantanal com medidas efetivas Em sessão virtual, o STF condena mais 15 envolvidos nos atos antidemocráticos de 8 de janeiro Até o momento, as acusações apresentadas pela PGR resultaram em 101 condenações Neto Costa Os réus foram condenados pela prática dos crimes de associação criminosa armada Abolição violenta do Estado Democrático de Direito Tentativa de golpe de Estado Dano qualificado E deterioração de patrimônio tombado Na mesma sessão, o Supremo Tribunal Federal aceitou o pedido da Procuradoria-Geral da República Para ampliar as denúncias contra 29 réus Inicialmente, as denúncias contra esses acusados Abrangiam apenas o delito de incitação pública à prática de crimes Contudo, a partir de novos elementos apresentados no decorrer da investigação A PGR concluiu que os réus teriam praticado crimes mais graves Após comunicação sobre roubo de celular Banco responde por danos decorrentes de transações feitas por aplicativo bancário O precedente é do STJ Fátima Uchoa Uma consumidora ajuizou a ação contra o Banco do Brasil pedindo reparação material e moral Por transações bancárias feitas por quem roubou o celular dela A mulher alegou que informou o fato à instituição financeira Em sentença, o banco foi condenado a pagar R$ 7.500 no total Mas o Tribunal de Justiça de São Paulo considerou haver fortuito externo Já a terceira turma do STJ Deu provimento ao recurso especial para restabelecer a sentença Para a relatora ministra Nancy Andrigue Ao ser informado do roubo, cabia ao banco adotar as medidas de segurança necessárias Para impedir transações financeiras via aplicativo de celular O que configura defeito na prestação dos serviços por violação do dever de segurança Banco cancela plano de saúde de gestante e terá de pagar R$ 20.000 de indenização A decisão é da primeira turma do Tribunal Superior do Trabalho Samanta Flor Na ação trabalhista, a bancária argumentou que havia comunicado a gravidez Ao Banco Losango de Feira de Santana, na Bahia, no momento da dispensa dela Desse modo, estaria amparada pela estabilidade Contudo, segundo ela, a rescisão foi mantida e o plano de saúde cancelado Em defesa, o banco disse que a funcionária teria mentido no processo E que não houve anulação do plano de saúde O caso chegou ao TST A primeira turma entendeu que o banco impediu o acesso à assistência médica necessária Para acompanhar a gravidez A Justiça Federal negou o pedido de duas empresas de Santa Catarina Que pretendiam não entregar ao Ministério do Trabalho e Emprego O relatório de Transparência Salarial, instituído por normas de 2023 As empresas alegaram que a obrigação descumpriria a Lei Geral de Proteção de Dados Mas o juiz considerou que a divulgação dos relatórios não fere a LGPD E permite a comparação entre salários de cargos de chefia preenchidos por mulheres e homens O magistrado observou ainda que as normas estabelecem que o relatório deve ser produzido De forma a preservar o anonimato dos funcionários Você acompanha outras notícias do Poder Judiciário em 104,7 FM para Distrito Federal e em torno E também pela internet Acesse radiojustiça.just.br E siga pelo X, antigo Twitter Twitter.com.br Uma boa noite E até amanhã Notícias do Poder Judiciário Uma produção da Rádio Justiça Supremo Tribunal Federal Agradecimentos do Poder Judiciário